6 e 14, agora tá chegando o noticiário do Cruzeiro aqui no Tiro de Meta, o time Celeste que entra em campo de novo amanhã pela Série B, jogo contra o Londrina, e o Cruzeiro quer voltar a vencer, perdão, fora de casa, isso é Merson Pansieri, bom dia! Quer voltar a vencer fora de casa sim, Paulinho, bom dia pra você, pra quem nos acompanha no Tiro de Meta da Itatiaia, o técnico Paulo Pessolano, sabendo desse compromisso que tem com um jogo difícil, adversário que tá na quinta posição, Londrina, 16 pontos separam o Cruzeiro do Londrina, ontem teve trabalho na Toca da Raposa, nada de descanso no Domingão, e hoje também o Cruzeiro fecha então os preparativos para esse duelo com o Tiro de Meta. contra a equipe paranaense, e um assunto importante é que o Edu foi reserva na partida contra o Tombense, ele entrou no segundo tempo da partida, e destaca o compromisso do coletivo Celeste, e também reconhece esse jejum de gols, e também essa opção de Pessolano colocá-lo no banco. Nunca fiz tanto tempo sem fazer gol, é uma situação nova pra mim, é uma situação que incomoda, mas da mesma forma que quando eu fazia gol todos os jogos, eu trabalhava muito, muito, muito mesmo, eu continuo trabalhando muito forte, e eu tenho certeza que já já vou voltar a fazer gol, já já vou voltar a jogar bem, isso faz parte do processo, isso faz parte na vida de um centroavante, eu sabia que uma hora eu ia enfrentar isso, mas eu sabia que eu ia ter muita tranquilidade, muita sabedoria pra reverter essa situação. Eu sei o quanto é difícil pro centroavante ficar sem marcar, mas eu tô com a cabeça tranquila, a gente é líder do campeonato, a gente vem de uma sequência muito forte, a gente tem tudo pra conquistar o nosso objetivo, é só continuar nessa batida, trabalhando muito, com muita humildade, tendo como principal virtude o trabalho coletivo, que foi o que nos trouxe até aqui, e se a gente perder essa essência, a gente vai fugir do trilho, então é continuar nessa batida pra gente conquistar o nosso objetivo final. Palavras então do Edu com a gente aqui no Tiro de Meta, para essa partida de amanhã, o William Oliveira e Rafa Silva, acredito que ainda não serão relacionados, jogadores que estão naquela fase de transição, estão trabalhando essa parte final no Departamento de Saúde, para que possam, por exemplo, ficar à disposição no jogo contra a Chape, jogo também importante, sábado, essa partida que vai ser disputada em Brasília às quatro e meia da tarde, e a semana vai ser importante, para que o Cruzeiro possa regularizar o Marquinhos Cipriano, atleta que vende empréstimo do Shakhtar, o documento não chegou a tempo para que ele pudesse ser inscrito até sexta-feira, por isso foi baixa no sábado, mas quem sabe para o duelo contra a Chape, Cipriano também fica à disposição do treinador Celeste, Cruzeiro líder da Série B, com 49 pontos.